Música Para todos os cristãos, o coração de Jerusalém é a Basílica do Santo Sepulcro, construída sobre o Calvário e o Túmulo de Cristo, memorial dos últimos acontecimentos da vida terrena de Deus que se fez homem para a nossa salvação, morreu e no terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Neste especial direto da Terra Santa, queremos levar a você algumas particularidades que acontecem aqui, todos os dias. A milenar procissão cotidiana que faz memória e venera todos os lugares relacionados à paixão de Cristo existentes na Basílica. Iremos conhecer a origem histórica da procissão com Frei Stéfani Milovitch, presidente da Basílica do Santo Sepulcro, o chamado status quo com Frei Atanasius Macora e ainda um dos autores dos hinos e antífonas que compõem o livro Guia da Procissão com o padre Carlos Giuseppe Adesso. Venha conosco nessa maravilhosa procissão conhecer os lugares da paixão de Cristo. São cinco para as quatro da tarde. Os sinos tocam, chamando a oração, enquanto os frades concluem às vésperas no coro. Os fiéis aguardam para entrar na Capela da Aparição e acender as velas que levarão em procissão, fazendo memória do rito pascal da passagem do fogo. Quando todos já receberam a chama do altar do Santíssimo Sacramento, se dá início à centenária procissão cotidiana na Basílica do Santo Sepulcro. As primeiras notícias da procissão datam de 1336. Isto atesta que os frades praticavam esta forma de oração desde os primeiros tempos da sua chegada. Devemos pensar que a Basílica, desde a partida dos cruzados, era fechada à chave todos os dias. O porteiro, encarregado de fazer isso, era um muçulmano. Quando os peregrinos chegavam e pediam para entrar na Basílica, tinham que pagar um tributo ao porteiro que lhes abria a porta. Frei Stephanie conta-nos que nos diários dos peregrinos se narra que todos os dias, só à tarde, e só depois de pagar o tributo ao porteiro, se podia entrar. Então, os frades, que sempre viveram no interior da Basílica, posicionavam-se diante da Pedra da Unção e acolhiam os peregrinos. Naturalmente, os frades acompanhavam imediatamente os peregrinos, uma visita que partia da entrada da Basílica e seguia pelos vários lugares santos, conservados no interior. Portanto, a origem da procissão desde o início da presença dos frades surge da necessidade de acolher os peregrinos e aproximá-los do conhecimento espiritual dos lugares. A procissão, ao longo do tempo, teve alguns desenvolvimentos. Mesmo quando os peregrinos não estavam presentes, os frades continuavam a rezar sozinhos, percorriam os pequenos santuários da Basílica e cantavam um hino e liam uma passagem bíblica própria ao lugar. Depois, uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória para receber as indulgências. Portanto, sim, desde o início, o acolhimento espiritual dos peregrinos, a procissão, tornou-se também uma devoção dos frades. Verificamos isso também pelo fato de que, originalmente, se partia da porta e só depois se dirigia para o túmulo. Hoje começa na Capela dos Frades, onde estamos, e termina aqui novamente. Por isso, os peregrinos são agora acolhidos pelos frades na sua capela e, depois, acompanhados aos lugares santos. A procissão divide-se em duas sequências, uma dedicada à reflexão sobre a paixão, partindo da Capela do Santíssimo até a Pedra da Unção. A segunda parte é centrada na Ressurreição, que segue em direção ao local da aparição a Maria Madalena, retornando à Capela do Santíssimo Sacramento. É claro que esta procissão também tem um significado teológico, ou seja, quando os peregrinos chegavam à Terra Santa, faziam um grande círculo. O primeiro círculo era de porto em porto a visitar os santuários próximos. Mas também, em Jerusalém, havia um círculo teológico, que ia do Santo Sepulcro ao Getzsâmane e outros santuários. E depois, na Basílica do Sepulcro, também um círculo dentro do círculo, porque dentro da Basílica o peregrino partia de um lugar, ia ao redor da igreja e terminava no mesmo lugar. A procissão exige a presença de pelo menos quatro frades. Um frade orienta os peregrinos. Outros dois, ao lado dele, cantam as canções e hinos, e o outro carrega o incenso. Em cada estação, o santuário é venerado e honrado, parando juntos, em oração, ao redor do espaço dedicado à memória do mistério. Assim, revivemos todo o mistério pascal, desde a quinta-feira santa até as aparições no cenáculo. Do cenáculo da quinta-feira santa ao cenáculo depois das aparições. E caminhamos lentamente, de um lugar ao outro. Podemos, assim, recordar e reviver a integridade deste mistério pascal. Há um hino que cantamos na pedra da unção que diz Utico e Presens ad propinco Aproximo-me como se estivesse presente. Ad propinco Eu me avincino como eu fosse presente. E assim, vivendo nos lugares santos e perseverando na oração cotidiana, os frades levam todos os dias a humanidade ao mistério pascal de Cristo. No Santo Sepulcro convivem cinco realidades. A comunidade franciscana, que são os católicos latinos, a comunidade ortodoxa grega, a comunidade apostólica armênia, a ortodoxa cópita e a ortodoxa síria. Além dos frades, as demais comunidades também rezam e celebram com seus ritos e procissões. Para garantir a coordenação dos serviços litúrgicos e o seu bom funcionamento, está em vigor um decreto de 1852, denominado Status Quo, emitido pelo sultão do Império Otomano, que não permite alterações nos santuários, por receio que possa alterar a convivência entre as comunidades. Com Freia Tanásios, vamos conhecer um pouco desta realidade e a organização dos horários no Santo Sepulcro. Tudo é fruto de um acordo entre as comunidades. Tradicionalmente, não podem ser veitas variações, porque qualquer modificação poderia criar problemas para a outra igreja. Portanto, ninguém pode alterar o horário da procissão sem combinar com os outros. O Status Quo é rigorosamente observado nos santuários do Santo Sepulcro, no túmulo de Nossa Senhora e da Ascensão em Jerusalém, e em Belém, no Santuário da Natividade. Estes são os quatro santuários nominados no decreto emitido em 1852, para pôr fim aos fortes conflitos e litígios entre as igrejas pela custódia desses lugares. Fixa, digamos, para sempre, os direitos que cada comunidade tem e o que não pode ser modificado por tradição, sem um acordo entre as igrejas. Desde então, as comunidades sempre tiveram que decidir em conjunto o que e como fazer, precisamente porque, em si, ninguém está autorizado a mudar nada, exceto com o consentimento das demais comunidades. Mas, de si, ninguém está autorizado a mudar nada, se não com o consenso dos outros. Nos últimos meses importantes, obras de restauração foram realizadas no piso da Basílica, também sujeitas à aprovação das comunidades do Santo Sepulcro, que tiveram que primeiro expressar o consentimento antes da sua implementação. Assim, o itinerário da procissão precisou se adaptar às necessidades do canteiro de obras, conciliando o significado espiritual do lugar, os problemas técnicos e o específico de cada liturgia. Essa é uma exceção à regra e todos aqui usam um bom senso no espírito de colaboração. Devido às obras, não é possível seguir o percurso habitual e programado, pelo que todas as comunidades têm a mesma dificuldade. É por isso que foi criado um entendimento entre nós para uma concordância com as mudanças. Não seria uma prática permitida pelo decreto se não fosse pela restauração. Não poderíamos decidir fazer estas alterações, porque a procissão teria que seguir sempre o mesmo itinerário, tanto para nós como para as outras comunidades. Freia Tanásios explica-nos então que cada igreja reza com liturgias próprias e que além da procissão diária, há procissões solenes que acontecem durante todo o ano, em momentos especiais. Por exemplo, a procissão fúnebre, em que se celebram todas as etapas da Paixão de Cristo até o seu sepultamento. Nós temos diversas procissões, mas aqui se fala da procissão cotidiana. Temos várias procissões, mas aqui falamos da procissão cotidiana. Celebramos todos os dias sempre com os mesmos ritos e com o mesmo calendário. Os armênios também realizam a procissão três vezes por semana, uma procissão cantada como a nossa. Os gregos e os cóptas fazem a procissão duas vezes ao dia, apenas com incenso, sem cantar. Cada procissão tem a sua particularidade, mas percorremos sempre os mesmos lugares santos em oração. Há uma procissão com a sua particularidade, mas sempre em torno aos lugares santos. Chegamos à metade do nosso percurso e queremos nos aproximar da procissão diária como peregrinos, procurando reler algumas passagens do livro-guia com a ajuda do padre Carlos Giuseppe Adesso, sacerdote italiano e professor de História da Igreja, que está na Terra Santa há três anos a serviço da custódia. Uma peculiaridade da procissão é o uso da língua latina. Os frades que rezam todos os dias já recitam naturalmente, mas os peregrinos que participam da procissão podem acompanhar seguindo as traduções oferecidas em pelo menos seis idiomas diferentes. Entre o vasto patrimônio literário da Igreja, os franciscanos souberam escolher com sabedoria e elegância em seus hinos, orações e antífonas mais adequados à procissão. São Venâncio Fortunato é um dos autores. Nascido na Itália entre 530 e 540 d.C., em algum momento de sua vida deixou a cidade de Ravenna, para onde tinha ido estudar. E de lá, para cumprir um voto a São Martinho de Tours, que o havia curado de uma doença ocular, fez uma peregrinação e foi para a França, onde morreu em data não especificada entre 600 e 610. Venâncio Fortunato é o primeiro grande autor da Idade Média. E é um autor verdadeiramente notável, porque pega o melhor da Antiguidade Clássica, que tinha estudado em Ravenna, e através dos seus poemas, combina-o com o mistério de Cristo crucificado, morto e ressuscitado. É por isso que seus hinos se tornaram tão famosos. E aqui nós também os encontramos nas procissões da Terra Santa. São Venâncio nunca veio à Terra Santa, mas recebeu uma relíquia, um fragmento de uma pedra do Santo Sepulcro, e compôs um poema sobre ela. Mas há um vínculo muito mais forte que é dado pela cruz, na qual Venâncio é o maior cantor. Então Venâncio Fortunato, como eu disse, escreveu muitos hinos. Mas produziu seis para a cruz. Entre esses, foram escolhidos dois, selecionados pelos franciscanos para enriquecer as quatro paradas, quatro estações da procissão, que realizamos todos os dias aqui no Santo Sepulcro. Eles são muito famosos. Um se chama Vexilia Regis Prodeunt, e o outro Pange Língua Gloriosa. Um se chama Vexilla Regis Prodeunt, e o outro se chama Pange Língua Gloriosa. Os franciscanos escolheram esses hinos, os separaram e adaptaram para a procissão cotidiana. Partimos do primeiro, Vexilla Regis Prodeunt. Traduzimos. Começamos pelo primeiro, Vexilla Regis Prodeunt. As bandeiras da cruz do rei estão avançando. Assim, a cruz é apresentada por Venâncio como o estandarte, a bandeira da vitória de Cristo. Essa é uma clara referência ao Evangelho de João. No Evangelho de João, a cruz torna-se, por assim dizer, o centro que Cristo impunha para vencer o pecado e a morte. Venâncio diz a mesma coisa, mas também acrescenta. Vexilla Regis, as bandeiras, o estandarte do rei. Sabemos que a festa de Cristo Rei do Universo é uma festa recente. Foi encomendada pelo Papa Pio XI em 1925. Mas toda a Idade Média, toda a espiritualidade da Idade Média, tem uma grande devoção e um grande amor por Cristo Rei. É aqui, no Hino de Venâncio, que o encontramos quando ele diz Vexilla Regis Prodeunt, ou seja, eles avançam e procedem. Padre Carlos Giuseppe afirma que esse detalhe atraiu a curiosidade dos estudiosos por um motivo preciso, que foi abrigar uma verdadeira relíquia da cruz de Cristo que Santa Helena encontrou justamente aqui, nesta capela. Venâncio escreveu esses dois hinos para acompanhar a procissão que levou a relíquia da cruz até o mosteiro, onde foi depois acolhida. Então, esses hinos foram escritos para uma procissão. E, portanto, é justo que os franciscanos os tenham incluído na oração que acompanha a procissão cotidiana. É justo que os franciscanos lhe tenham preso ao interno de uma procissão. Esses hinos são muito ricos, muito belos. A cruz é cantada de tantas maneiras quanto possível. No hino Vexilla Regis, a cruz é cantada como uma árvore, uma árvore frutífera. A referência é a árvore do paraíso terrestre que trouxe a condenação. Por outro lado, a cruz conduz a salvação. Mas a cruz, esse é um fato típico de Venâncio, é chamada de estradeira, ou seja, balança. Balança da grande redenção. Essa é uma imagem que encontramos apenas em Venâncio Fortunato. Jesus Cristo pagou um preço. Esse preço foi pesado em uma balança. A balança é a cruz pela qual nossos pecados, nossas dívidas, foram espiadas. O nosso débito foi espiado. Isso encontramos no himno de Venâncio. Este hino é muito bonito e está dividido em três partes. Na primeira, encontramos a saudação à cruz e na última, a doxologia. Enquanto na parte central, de quatro estrofes, Venâncio conta como o sacrifício de Cristo se realiza através da sua encarnação e da sua morte na cruz. Venâncio Fortunato define Jesus. Agnus in crucis levator. Cordeiro levantado, pendurado na cruz, que lava os nossos pecados. Essa imagem é muito forte porque Venâncio quer referir-se ao cordeiro da Páscoa judaica, cujo sangue salvou o povo da perseguição do faraó. Mas também quer significar que esse cordeiro se tornou o Cristo, que é o cordeiro imolado do qual João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa referência ao cordeiro elevado na cruz é também uma referência ao apocalipse, onde o cordeiro é descrito, degolado, e ainda assim, em pé. Ele é um vencedor. Com essa imagem, Venâncio está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz trouxe a salvação e é um sacrifício de vitória para toda a humanidade. Um estudioso espanhol que disse que 120 hinos começam com a primeira estrofe do nosso hino de Venâncio, Pange Língua Glorioso. O mais famoso de todos é o hino de São Tomás de Aquino, Pange Língua Glorioso Corporis Mysterium. É uma homenagem ao grande Venâncio Fortunato. Portanto, um belíssimo hino cheio de ideias, reflexões, mas também de fácil compreensão, porque esse é o mérito dos hinos de Venâncio. São refinados, um latim muito bonito, uma métrica muito precisa, mas são simples de entender, de lembrar, de decorar. Padre Carlos Giuseppe considera a procissão bela porque é verdadeira e vê a sabedoria, o amor e a devoção com que os frades cuidaram dela ao longo dos séculos. Também ele, como peregrino, pôde desfrutar do itinerário, rezando várias vezes com os frades e partilha conosco uma das passagens que mais o comove. Ao chegarmos ao Calvário, ajoelhamo-nos e canta-se o hino de Venâncio no qual se diz Terra Pontos Astra Mundos. Traduzido, significa a terra, o céu, o mar, o mundo inteiro são salvos pela cruz. Quando você se ajoelha naquele momento e baixa a voz, todo o universo se ajoelha com você para agradecer a Cristo que, com sua cruz, redimiu o mundo. Certamente, o outro detalhe significativo é quando o sacerdote entra na idícula da ressurreição e depois sai aclamando exultante. Ele não está aqui. Ressuscitou. Aquele por quem nos ajoelhamos, aquele que adoramos no Calvário, o encontramos abaixo no anúncio do sacerdote que representa o anjo quando diz O Senhor não está aqui. Ele ressuscitou. Está vivo e vitorioso. Não é aqui. É ressorto. É vivo e vitorioso. O Santo Sepulcro é um dos lugares mais visitados do mundo. Neste momento, devido à guerra, o número de peregrinos reduziu drasticamente. Apesar disso, nos preparamos para vivenciar esses momentos únicos na Basílica. Neste momento, por problemas políticos, os peregrinos são poucos, mas ao longo da história, os frades já tiveram a experiência de se encontrarem sozinhos, porque os grupos que chegavam a Jerusalém poderiam ter sido ainda menores. Por isso, estamos habituados a celebrar mesmo os senhores fiéis. Estamos ali para acolhê-los, mas, se não estiverem, rezamos sempre e trazemos conosco toda a Igreja Católica e todo o sofrimento da humanidade. Convidamos os peregrinos, quando presentes, a seguir verdadeiramente esta procissão e a seguir os passos daqueles que os precederam. O que encontrávamos nos antigos peregrinos que participavam da procissão eram lágrimas de emoção, ou seja, eles choravam, se ajoelhavam e se comoviam. As lágrimas são bem-vindas porque nos ajudam a compreender a dor de Cristo e a participar da alegria da ressurreição. Ajoelhar-se significa demonstrar também através da atitude do corpo a nossa devoção, o nosso amor para com Cristo crucificado e ressuscitado e finalmente tocá-lo. Aqui você pode tocá-lo. As pedras desses lugares exalam espiritualidade, exalam verdade, exalam beleza. Portanto, tocar significa experimentar que a nossa fé autêntica e concreta não é abstrata. Toque-me, disse Jesus aos apóstolos no dia da ressurreição e ainda o diz aos peregrinos, toque, eu estou vivo, eu ressuscitei. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecido ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia O Quirricote, sua escolha fará diferença. O Quirricote que não o o o o Legenda Adriana Zanotto